Sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado, o líder atlético paranaense recebeu o Vasco na Arena da Baixada e abriu o placar com o Nicão de pênalti. Em grande chute, Ítalo fez o segundo, 2x0. O clássico mineiro no Independência. O Atlético saiu na frente com Luan. O Willian chutou, a bola bateu em Jamerson e entrou, 1x1. O gol da virada do Cruzeiro foi de Gabriel Xavier. Em finalização de primeira, Marquinhos fechou o placar. 3x1. No Maracanã, Gabriel fez o gol da vitória por 1x0 do Flamengo sobre a Chapecoense. Também por 1x0, o Corinthians derrotou o Joinville com um golaço de Jadson. Na Vila Belmiro, Geovânio bateu com estilo e colocou o Santos na frente da Ponte Preta. O Clube de Campinas empatou, o Felipe Azevedo aproveitando o rebote. De pênalti, Ricardo Oliveira deixou o Santos em vantagem novamente. Mais de cabeça, Renato Cajá tem os números finais, 2x2. No Morumbi, Luiz Fabiano abriu o placar para o São Paulo contra o Grêmio. De pênalti, Rogério Senna fez o segundo, 2x0. No domingo, no jogo da manhã, Vitinho abriu o placar para o Internacional contra o Curitiba, com um golaço. Nilmar aproveitou a sobra e fez o segundo, 2x0. No Serra Dourada, o Havaí venceu o Goiás por 1x0, com um gol de Rômulo, aos 48 minutos do segundo tempo. No Orlando Scarpelli, Carlos Alberto fez 1x0 para o Figueirense diante do Palmeiras. Em bonito chute, Gabriel empatou para o Palmeiras. Thiago Santana completou o cruzamento e deu a vitória por 2x1 para o Alvinegro Catarinense. E no Maracanã, Fluminense e Esporte ficaram no 0x0. E no Maracanã e bilhete nogil. Lá